Abertura 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 Eu quero saber, é o mundo negro, é o dinheiro que nos dá pra você ser. E o bloco S, eu quero saber, é o mundo negro, é o dinheiro que nos dá pra você. E o bloco S, eu quero saber, é o mundo negro, é o dinheiro que nos dá pra você. E o bloco S, eu quero saber, é o mundo negro, é o dinheiro que nos dá pra você. E o bloco S, eu quero saber, é o mieux que nos dá pra você. Tem tão bom a minha filosofia, é por quê? Que dá luz ao céu, é bem galavanta, que santa nos ama Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus